Um local com bastante fluxo de carros e de pedestres, por isso estou usando a minha máscara, fica próximo à Catedral, é o Museu Dom Diogo de Souza, um local de acervo de diversos conteúdos históricos e inestimáveis aqui para o município. Infelizmente está operando de portas fechadas, mas em breve deve retomar suas atividades. Devido a isso, vamos mostrar algumas imagens de arquivos. Espero que vocês gostem, acompanhem aí. O Museu Dom Diogo de Souza foi inaugurado no dia 20 de setembro de 1956, com sede em duas salas da Vila Vicentina inicialmente, onde permaneceu até 1974. Crescendo em 22 de março de 1975, o museu se deslocou para a Sociedade Portuguesa de Beneficência, onde permanece até hoje. O museu recebe anualmente em torno de 8 a 12 mil visitantes. Possui um acervo histórico oriundo de doações da comunidade. Na Hemeroteca Isidoro Paulo de Oliveira, existem coleções de periódicos e revistas de Bagé e do Estado. É possível encontrar objetos do cotidiano dos indígenas que habitavam a região, fardamentos e armas dos grupamentos espanhóis e portugueses do século XVIII, documentos, cartas, fotografias e objetos das Revoluções Farroupilha, Federalista e Revolução Libertadora. Coleção de numismáticas, cédulas e moedas, documentos, biblioteca de autores bagenses e biblioteca de Tarcísio Antônio da Costa Taborda, fundador da Universidade da Campanha, responsável pelo museu. Ainda há a Fototeca Túlio Lopes, com acervo de aproximadamente 100 mil fotos. Um dos itens mais interessantes do acervo foi um presente entregue ao presidente Emílio Garrastazu Médici, pelo governo dos Estados Unidos. Um pedaço da Lua. Sim, um fragmento do satélite natural da Terra, o único catalogado em solo brasileiro. A amostra rara, uma entre as 135 que foram distribuídas pelo mundo, é uma prova física da segunda expedição tripulada à Lua, realizada pela NASA. A peça ficou exposta até 1999, quando uma pedra semelhante, obtida ilegalmente em Honduras, na América Central, despertou o interesse de colecionadores. Atualmente, o local também é usado para manifestações culturais. Acompanhe um trecho do vídeo exposto nas redes sociais do museu. Entendemos a cultura, como ela é sempre esse fluxo, fala de todas as artes, de todas as religiões. Então, nós tentamos reunir hoje esse grupo com essa convicção, que o futuro da tradição é preservar a vida.